Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo e hoje é aquele vídeo muito rápido, fazer um rápido unboxing das últimas aquisições que eu tive então aqui está o pacote, eu vou abri-lo e daí eu já comento aqui com vocês então finalmente eu consegui comprar este aqui ficou um preço mais interessante, eu consegui dividir, enfim, que é o livro das virtudes essa edição aqui muito bacana né, dos dois capa dura, vou até tirar aqui, né então aqui os dois capa dura, vou pegar aqui o cadê o volume 1, pra fazer um rápido comentário, então qual que é a ideia aqui, né ele tem várias pequenas histórias que trazem, digamos assim, moral, virtudes que a gente pode discutir então eu já tinha ouvido falar desse livro eu já trouxe aqui pro canal a playlist da educação liberal, que tem toda essa possibilidade de disciplina de vida, várias reflexões e aí eu vi várias leituras desse aqui, fiz alguns comentários de outras pessoas e eu vi alguns vídeos, e me pareceu completava muito, então uma vez eu estava na livraria, eu consegui ver o livro pegar realmente se era interessante e aí quando eu vi ele num preço que eu achei que valesse a pena, eu comprei, né, eu adquiri então são pequenas histórias de vários locais do mundo não necessariamente só do... eu acredito que seja mais de histórias ocidentais pelo que eu foliei aqui e a ideia é que você utilize ou para as crianças ou para você mesmo e você adquire, digamos, reflexões para a moral, então e adquirir virtudes então tem várias virtudes aqui então, por exemplo, temos disciplina, compaixão responsabilidade, amizade, trabalho, coragem e etc, dois volumes, quase 600 páginas cada volume e é isso, basicamente é isso, eu gostei muito então eu... o meu objetivo é tentar crescer com este livro aqui também fazer várias reflexões e também usar em sala de aula porque não, né, tem para várias idades aqui e fazer as reflexões, principalmente agora que o mundo está globalizado está mudando, tem vários caminhos teóricos aqui eu já trouxe o Theodore Dalrymple que fala da globalização e de vários processos na Inglaterra temos aqui também que eu trouxe, né, como eu já comentei da educação trouxe também vários livros do Olavo que tem vários caminhos que ele tem essas várias teses sobre nova ordem mundial bem interessante tem aqui também o Ortega e Gasset que eu acabei de ler recentemente então eu quero trazer aqui para o canal que dá umas outras reflexões bem interessantes então é isso basicamente é isso sobre este livro então basicamente o vídeo de hoje é só sobre este livro aqui um rápido comentário se chegou até aqui, muito obrigado se inscreve no vídeo, curtir, compartilhar e se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo